Fala rapaziada do YouTube, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo do canal GTA Online Galera, finalmente chegou uma duplicação solo com placas limpas, rapaziada Placa limpa, melhor coisa de tudo, placa limpa Totalmente solo, rapaziada É muito, mas muito, mas muito fácil de fazer essa duplicação Aproveita, tá funcionando, é muito fácil de fazer, galera Fácil, rápido Rapaziada, o que a gente precisa ter para fazer essa duplicação? Não precisa ter quase nada, galera É três requisitos só básicos, quatro requisitos só, beleza? Primeira coisa, galera A gente vem aqui na Legendary A gente precisa ter também, galera Um carro gratuito, um LGRH8 A nossa garagem da Arena Beleza? Da Arena não, perdão Lá do... Da nossa garagem da oficina Beleza? Fica aqui na Airstock agora, galera A gente também precisa ter, galerinha Do nosso centro de operações móvel Beleza? Espaço 2 Módulo vazio Ou oficina de armas Espaço 3 Armazém pessoal de veículos Fechou? Isso daí, Armazém pessoal de veículos Sai tudo aqui, ó A gente já vem aqui na Forest Closet Base Bank Galera, a gente precisa ter também A nossa... Qualquer oficina nova Uma nova... A nova oficina que veio na DLC Beleza? Qualquer uma dá certo, galerinha Precisa ser igual a minha aqui não Pode ser qualquer uma dá certo Fechou, galerinha? Rapaziada, a gente tem que ter O nosso bunker Qualquer bunker dá certo Tranquilão? Qualquer bunker dá certo Rapaziada, eu sei que muitas pessoas Já lançou esse vídeo aqui Mas eu vou lançar também Porque eu mostro pra vocês também Mas vamos lá então Vai ensinar vocês também fazer Beleza? Bora lá então Galera, agora a gente vai entrar Nosso bunker aqui E aqui dentro do nosso centro De operações móvel Tem que ter o veículo Que você quer duplicar No meu caso Deixei um WIZ Aqui na do bunker Que é o veículo que vale mais Vale quase 2 milhões a cópia Beleza? Galera, fica tranquilo Que esse grite aqui Pode fazer suave É, eu trouxe galera Pode fazer tranquilo Eu não trago grite de placa suja No canal Porque não presta Todos os grites de publicação Que eu Que eu Que eu trago pra vocês Perdão Que eu trago pra vocês São placas limpas Beleza? Glite top de fazer Placa limpa Glite top Pode fazer tranquilo Além de chegar aqui fora A gente vai posicionar o WIZ Nessa Aqui nesse espacinho aqui Beleza? Nesse espacinho aqui Nessa moretinha branca aqui Colocou o WIZ aqui galera Faz um save Só pra garantir Que o WIZ não vai sumir Pronto galera Agora O que a gente vai fazer? Ali no Xbox One Que é o que eu estou fazendo aqui Eu não recomendo Fazer teleporte galera Porque o WIZ pode sumir Eu não recomendo Fazer teleporte Fechou? No PS4 O WIZ funciona tanto Pro PS4 Tanto pro Xbox One Beleza? E galera No PS4 Você pode fazer É Teleport tranquilo E esse vídeo aqui Rapaz Eu vi no canal do GN Gamer Salve GN Tamo junto É Eu vi no canal dele Eu não sei se foi ele que descobriu Mas eu vi no canal dele Esse vídeo Então beleza? Bora lá então Galera No Xbox Eu recomendo a vocês Fazer E com o Buzzard Beleza? Eu não testei no Xbox Se fazer teleporte Dá certo Não testei ainda Se você quiser testar Deixe nos comentários Pra ver se deu certo Beleza rapaziada? Galera Agora a gente vai lá Pra nossa oficina nova Beleza? Qualquer oficina da cidade Dá certo Vamos estar como chefe Chamar um Buzzard Lembrando Pessoal do PS4 Se quiser fazer teleporte Pode fazer Pessoal do Xbox Eu não recomendo fazer teleporte Porque tem chance Do o Wizz sumir E você perder tudo Grit à toa Beleza? Eu vou dar uma super acelerada Aqui galera Na hora de chegar na oficina Eu volto com vocês Rapidão Chegando aqui galera Que que a gente vai fazer Rapaziada Aqui presta muita atenção Porque aqui é muito fácil Mas se você fazer Alguma cagada aqui Alguma transação no veículo Pode desligar o glitch Fazer uma monte de coisa errada Então presta atenção Lembra do LG RH8? Tem que ter dois LG Seja ou faixa Ou aquela coisa que vai perder Dentro da oficina Olha a placa D402 Essa placa Vai pegar no Wizz Vai perder esse veículo Esse RH8 Vai pegar a placa DCH8 e vai pegar no Wizz Chegou aqui galerinha As vezes não faz nada 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 Vou dar para vocês de novo 402 no final Guarda essa placa 402 Aqui não faz nada Aperta B ou Paulina Pes 4 E sai da oficina Sem fazer nada galerinha Só sai da oficina Pronto galerinha Já estamos Praticamente bugado Já Sai aqui galerinha Sai do carro Vamos lá para a frente Da oficina agora Que agora galerinha Pronto É só a gente ir para o nosso bunker Que a gente já vai estar Com o nosso Wizz duplicado Beleza? Rapaz é até macio Pode fazer quantos Vocês quiserem Aproveita E tá funcionando O glitch é muito fácil O glitch fácil Alcançar tira de boa O glitch fácil Alcançar tira de suave Tira tranquilo Ali vamos lá Para o nosso bunker Agora Beleza? PS4 Pode ser teleporte Xbox Vai de buzzer Que é o marcado Que dá certo Fechou? Vamos lá então Dar uma aceleradinha Que logo eu volto com vocês Chegando aqui Eu não vou conseguir Mostrar o mapa com vocês Por causa da arma ali de trás Mas é placa limpa Nesse exato momento O Wizz pegou a placa do RH8 E o RH8 a gente já perdeu ele Então Por isso que é placa limpa Galera Beleza? Vem aqui no com Senta para a direita Confirma Mas é lotado Pronto rapaziada Primeiro Wizz Primeiro Wizz Já está salvo Galera Para mostrar para vocês Que o Wizz é Placa limpa mesmo Eu vou fazer um corte aqui E vou tirar essa arma Do Wizz também E vou mostrar para vocês Que o Wizz é Placa limpa mesmo Beleza? O Wizz é top Eu vou tirar essa arma do carro Para mostrar para vocês Beleza? Galera Já vai arrebentando No botão de like Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos E ative as minhas notificações Beleza? Espero que você tenha curtido o vídeo E com 1 mil inscritos Estamos quase chegando a mil inscritos Vocês são ziquem demais Galerinha Vocês são foda Se Deus quiser Logo a gente chega Beleza? Galerinha Blitz top Fácil demais de fazer Placa limpa Totalmente solo Pode fazer sessão de convite Qualquer sessão Beleza? Dá certo É massivo Galerinha Chegaram aqui de volta Falei que tiraram para vocês Não estava com placa limpa Eu já fiz uma aplicação Na oficina Falei Dei 402 Pega a placa daquele primeiro RH8 A gente vem aqui Entra no nosso Weezy Ali rapaziada Pega a placa do Outelage 838 Viu? Pronto rapaziada Placa limpa Solo Faça agora Aproveita Grit foda Confirma se anotado E pronto Mais um Weezy duplicado Então arrebenta no botão de like Se inscreva no canal O Grit é top E tamo junto rapaziada Vídeo top Topzera pra vocês Método fácil Solo Mas totalmente macio Pode fazer quantas vezes você quiser Se quiser repetir Tira o Weezy do com Põe ele na muretinha ali E só fazer o pôr vcina de novo galera Pronto Ó o que eu falei Entrar na oficina com o Elid Eu saí Vim aqui no bunker Entrar no Weezy Guardar no com Sair de novo Entrar É E pra oficina de boa rapaziada Prontinho Eu tava mecando aqui Pra mostrar pra vocês Que temos dois Weezy na arena Olha ó Dois Weezy Dois Lembra que tinha dois RH8 Agora os RH8 Virou Weezy Então é isso rapaz Se curtiu Vem te like E até o próximo vídeo Tamo junto rapaziada Falou galerinha Tamo junto Tchau Obrigado Faça o método Bem fácil